O passado dia 23 de Fevereiro de 2011, estivemos no Centro de Jovens da Estaca de Oeiras, situado na Capela de Mãe Martins. Tiago, Jorge e Ludmila Carvalho, eu sei que as vossas capelas têm um tempo e um espaço especialmente dedicado aos jovens adultos solteiros. Eu gostava que nos explicassem o que é este espaço para esta atividade. Primeiro começaremos com o porquê do Centro de Jovens Adultos. Tudo isto começou com uma visão que uma aposta da Igreja chamada Elton Perry teve, de que seria necessário construir-se Centros de Jovens Adultos na Europa. Os Centros de Jovens Adultos abrangem uma idade dos 18 aos 30 anos e a Igreja vê nessa faixa etária a principal força motriz daquilo que será o crescimento da Igreja nos próximos tempos. Portanto, o Centro de Jovens Adultos Solteiros funciona como um centro de coesão para que os jovens possam realmente partilhar coisas espirituais entre eles, mas ao mesmo tempo que possa ser uma forma de fomentar a sociabilidade dos jovens e poder assim agregá-los, enfim, talvez para não se dispersarem muito noutras coisas. Assim, estamos cá todos como uma família, como amigos. Primordialmente é isso que trata o centro. Depois há questões que o centro foca, como é, também já te vi referido, a parte da espiritualidade, a parte da administração de cursos sobre o Evangelho, o Instituto, e também, depois, cabe a cada um de nós podermos, por exemplo, participar no centro através das noites familiares. As noites familiares são temáticas e, relativamente a isso, a pessoa expõe um tema e pode partilhar com os outros. A ideia é essa, envolver todos e não sermos propriamente aqui pessoas passivas, mas sim, ativas. Todas as estacas aqui em Portugal têm centros de jovens como este? Eu não sei se todas têm. É um projeto para que todas tenham. Na verdade, isso começou em 2003, na Europa, e em 2009 começamos em Portugal. Esse centro, especificamente, é de OES, é um centro muito recente, tem quatro meses. É um projeto novo. Mas a visão, como falou do Elton Pé, é para que todas as estacas tenham um centro desse. E qual é a frequência com que os jovens se reúnem? Qual é o tempo, durante a semana, em que se podem fazer estes encontros? Nosso centro, duas vezes. É a quarta e a sexta-feira. E o que é que se faz nestes encontros? Bem, na quarta-feira é a noite familiar. Existe uma mensagem, sempre tem o lado doutrinário. Existe uma mensagem espiritual e depois há um debate sobre um tema. Pode não ser espiritual, pode ser um tema qualquer que tenham necessidade de comunicar, de transmitir. Na quarta-feira. Na sexta-feira tem a aula do Instituto, que é uma aula como parte religiosa, doutrina mesmo do Evangelho. E depois temos outras atividades que o complementam. Não é só o lado espiritual, mas sim o lado completo dos jovens, das suas necessidades. E é só para pessoas ligadas à igreja? Só podem vir jovens ligados à igreja? Não, na realidade o centro está aberto para todos aqueles que queiram participar nele. Por vezes, às vezes temos amigos, membros, que têm curiosidade, enfim, ou por serem amigos, por uma questão de afinidade também vem. Portanto, os centros estão abertos a todos aqueles que nos queram visitar. E como é que costumam reagir os amigos, por exemplo, pessoas que estão de fora, como é que costumam reagir ao ambiente e às atividades? Bem, por vezes podem estranhar quem não esteja habituado aos livros, não é? Daquilo que nós, enquanto membros da Igreja dos Cristos dos últimos dias temos, eventualmente poderão estranhar algumas coisas. Mas eu acho que facilmente ficam sensibilizados e acho interessante. Porque, no fundo, os temas que nós aqui falamos não são temas que estejam isolados do cotidiano das pessoas. São temas reais, são temas, como o Jorge referiu, por vezes focamos e gostamos de debater assuntos que, se calhar, são prementos na sociedade atual. E a ideia é, precisamente, não somente formar espiritualmente, mas formar temporalmente. Para as pessoas conseguirem ter uma apreciação crítica das coisas. E nós, como somos todos jovens, e isto é organizado por jovens, teremos um papai e uma mãe do centro, enfim, que já potência uma faixa etária mais madura. Mas a ideia aqui é, precisamente, envolvermos todos. Portanto, um centro de jovens para jovens. O que é que um casal emocionário faz neste tipo de atividade? Bem, já correlaciona e coordena para que tudo esteja, funcionando bem. Na verdade, nós somos os mentores desse projeto. Ajudamos os jovens a desenvolverem. Para além do casal, existe a presidência do centro, e depois existem os representantes das diversas unidades que compõem a estaca. Então, o nosso objetivo principal é fazer com que cada jovem que é aprendido nessa idade de 18 aos 30 anos, participe nesse centro. E nós fazemos isso acontecer. Qual é o ambiente que se vive nas reuniões? É informal? É amigável? Como é que é? Sim, eu penso assim. É agradável. Fazemos muitas brincadeiras. Os jovens têm um bom convívio. E essa é uma das intenções do centro, é que eles se sintam bem e tenham um bom convívio, saudável. Maria Tereza, vocês fazem parte da igreja? Não. 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 Como é que aparecem aqui? As minhas tias são membros da igreja. E uma vez eu fui à casa da minha tia e houve uma... Não foi uma noite familiar, mas foi um convívio à tarde e gostei imenso. E a partir daí comecei a frequentar a igreja. E a Tereza? O meu namorado faz parte da igreja desde que nasceu. Portanto, a partir daí também comecei a frequentar por ele, por incentivo dele. E o que é que acham do ambiente? Eu gosto imenso. É um ambiente muito acolhedor. E as pessoas são extremamente simpáticas e recebem-nos de 5 segundos. Tereza? Basicamente é um ambiente saudável, onde a pessoa se sente bem, com pessoas simpáticas. É lógico que há pessoas com quem nos damos melhor do que com outras, mas isso é como tudo. É bom estar aqui. Bruno e Eva, qual foi o tema que vocês prepararam para esta noite familiar? O tema que nós preparámos foi a retidão. E o que é que vão desenvolver sobre esse tema? Nós vamos falar sobre os atributos semelhantes aos de Cristo. Vamos falar sobre a humildade. Vamos falar sobre a virtude, que é muito importante. É importante nós controlarmos os nossos pensamentos, porque acreditamos que os pensamentos são a raiz de toda a ação que o ser humano tem. Nós também vamos falar sobre a obediência. Nós acreditamos que a obediência é a primeira lei dos céus. Então, para a Sistela, dá-nos mandamentos para o nosso bem. E, a partir do momento que reconhecemos isso, nós estamos no caminho da gratidão. Quem é que escolhe os temas da noite familiar? Os temas são escritos por nós. Há uns estipulados, mas desta vez somos nós a escolher. A participação regular nas noites familiares ajudará a aumentar a autoestima, a unidade familiar, o amor pelo nosso semelhante e o amor pelo nosso Pai Celestial. Tchau! 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 Tchau!